Alô gente, vamos que vamos meu povo! Muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. Pessoal, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Primeiro, segundo dia do ano aí, tô aqui com a vovó Anaí. Não me chame de vovó, que eu detecto. Não sou sua avó? É que todo mundo na internet chama a senhora de vó. Deixa eu ver uns filha da puta desse me chamando de vó. A senhora não gostou não é? Não. Por quê? Quer dizer que vó é a puta de pai Willis. Hoje é o segundo dia do ano 2004, não pode chegar não. Não pode por quê? É paz e amor. Paz e amor, paz e amor, é assim, paz e amor, paz e amor. O povo da internet, todo mundo hoje amanheceu o dia perguntando, cadê vovó Anaí? Cadê vovó Anaí? Não sou vó desse filha da puta, né? Nessas regras, essas raparigueiras que tiverem coisas. Comida e a senhora destrocada. Gente, vocês podem falar, Adriana, como é que você tá esbagaçada assim um dia após... Toda vida foi. Um dia após o seu aniversário, mas vocês estão bem acostumados a ver o que acontece. Só tinha cabelo bonito, só tinha cabelo aqui. Eu vou mostrar o meu cabelo como tá, viu? Olha aí. Porque amanhã você pode me ver de visual novo. Cortar o cabelo, dar um trago. Cortar o cabelo bonito. Eu tô assim ó, com uma roupinha assim fresquinha, porque eu tô trabalhando desde de manhã. Eu e a Yara tá ó, aqui nessa casa aqui, trabalhando pra caramba. O cabelo de manhã que ia sentado ali ó. Não. Já lavamos cozinha, já arrumamos cozinha, já limpamos armário, já lavamos banheiro, já lavamos corredor, sala. Já limpamos o quarto, tá tudo limpo, tudo cheiroso. Agora a única coisa que a gente vai fazer agora é lavar o seu quarto e vamos lavar o quintal só. Uma parte do quintal, porque ele tá todo limpinho, que nós lavamos ontem. Mas aí a cachorra que tá doente e eu tô cuidando dela, então a gente tem que lavar outra parte com a maquina. De quem é esse cachorro? A nossa. Nosso cachorro. Agora sim, eu gostei da sua elegância, do seu vestido, viu? Enquanto eu relenta, uma relentagem lavando. Eu não sei se é pobre, mas assim. Eu conheci com a dor aqui hoje, ó. Tá até com um negócio aqui, ó. Uma dor aqui no pescoço. Uma dor. Foi não. Foi não. Yara, deixa eu ver, eu tava dormindo e daí eu vi um bate em cima do meu guarda-roupa. Eu dei um pulo da cama, minha filha, quando eu vi uma largatixa de uns 70 quilos se jogou em cima de mim. Foi. Caiu aqui ó, bateu aqui a pata da largatinha. E não matou? Foi bater e eu caí. Foguinho. A minha sorte, uns 70 quilos ela tinha. Uns 2 metros. A minha sorte foi que eu tava com a corda dentro do meu quarto. Não foi, mãe? Olha aí, mãe, falando pra você que foi. Não falei nada. Novamente buquiroso. Quando eu vi essa largatinha, minha filha, ela veio com a pata. Só a pata dela, ô meu Deus do céu. Era do tamanho desse sofá, a pata da largatixa. Ela botou, ela ia me esmagar, filha. Eu pulo por debaixo da barriga dela. E você não prende essas putarias todas? Peguei a corda, marrei no rabo dela. Com o próprio rabo dela. No rabo? No rabo da largatixa, que é desse tamanho. A cauda que chama. Peguei a cauda dela, marrei a cauda dela. Foi de volta do pescoço dela. Foi uma luta da pega. Pergunta, mãe, a zoada que foi aqui de madrugada. Não foi, mãe, eu lutando com essa largatixa. Eu vi os caras vêm fazer cabaré aqui dentro de casa. Nossa senhora tava fazendo cabaré com eles? Não, eles vieram pra fazer cabaré. Foi? Peguei meu 38, debaixo do meu trajeiro. É, o pessoal aqui da internet, mandaram um recado pra senhora. Adriana, diga a dona Naíra ficar falando nesse negócio de 38 não, que nós vamos mandar prender ela. Deixa esse filho da puta vim. Deixa ele vim. Não xinga nunca, o povo da internet não gosta não. Deixa ele vim. Vem, cambada de fila da puta. Olha seu Curico falando. Hã? Seu Curico. Não, não é seu Curico não, é o Padre Curico. Padre Curico tá falando assim. Olha o Padre Curico tá falando assim. Boca de Itarrafa já começou o ano mentindo. Tome. Tome. Que coisa boa. A senhora não vai me defender não? Não, vai ter palmas de alegria. Olha seu Curico de Pelanca, ó. Curico de quê? De Pelanca. Eu gostei do nome bonito. E seu Curico de Pelanca? Tá falando. Curico de Pelanca. O nome do homem, mãe. Curico de Pelanca. O que o nome do homem? Ô seu Curico de Pelanca. Ai, é bonito. Traz aí dois quilos de açúcar aqui pra nós seu Curico de Pelanca. Olha o que o Curico de Pelanca tá falando, ó. Adriana, logo logo vou na sua casa pra tomar um cafezinho com essa veinha. Veinha é por você que faz esse corno. Ele é até viado assim. Não fala assim não. Não chama o povo assim não. Que o povo da internet não gosta não, viu? E o que você não deu nada assim? O povo assim, ó. Do canal. Falou, Adriana, se Dona Naís ficar xingando esse nome feio, a gente vai se desescrever. E a podia ter se desescrevido? Não, a senhora tem que mandar ele se desescrever. Você não vai não. Fala assim, ó. Se inscreva no nosso canal que é o Sais e Sais. Não se inscreva no meu canal. É o Sais e Sais. Olha isso. Não é Sais e nem Sais. Não tem Sais. E a Ana, você vai fazer suas unhas hoje. A gente vai dar um jeitinho na unha dela hoje, não vai? Eu tô com tanta dor aqui, gente. É sério. A Largaticha quase me arrebenta. A Largaticha. O quê? A Largaticha que deu uma pesada aqui. Foi a Largaticha. Pra mim tirar essa Largaticha de dentro do meu quarto, eu tive que chamar 15 amigos meus pra tirar ela de dentro do quarto. Amarrada. Amarrada. Quando ela tava amarrada, eu fui lá do outro lado do rio e soltei ela lá. Espero que ela não volte, tá? É que a ordem dada sacou. Me diz uma coisa, como é que foi o ano novo da senhora? Pra mim foi ótimo. Foi? Passei na minha cama, dormi a noite toda. Eu também, Nairinha. Dormi a noite toda, né? E outra coisa, a senhora viu a clima de fogos? Nem quero ver. Não viu aí na praça? Isso é um desperdício. É mesmo, gente. Além de ter sido um desperdício. Aí passa um pobrezinho pedindo a esmola e não tem pra dar. Opa! Deu uma lapada agora nos políticos. Muito bem, dona Naí. Agora pra fazer essa publicidade deles é que tem... Publicidade, olha! Ai, a menina me apoia. Dupa! Você tá perdendo! E hoje entrou um ano falante, publicidade. Mas eu já fui professora, né? A senhora era professora? Era, mas... Hum... Também só tinha criança rindo. Sem vassoura. Vassoura, sua burra! Ó o padre molocotão, ó. Hã? O padre molocotão. Ô, padre! Ela não é minha filha, não, padre. Tá falando. Dona Naí, não xinga essa boca de Itarrafa, não. Que eu vou aí orar por ela. Então, obrigado, padre. Olha aí, chorando. Não chorando, não. Tá dando risada. É, ó. Não tá dando risada, não. Ela tá com penalti. A senhora sabe que daqui um dia a gente não tá mais cunhara aqui. Ela vai casar. Ó lá, ó. Gostou. Deu uma risada lá. Vai casar. Tá com o noivo no gatilho. Só falta tirar. Agora vamos. Tá lá no Espírito Santo trabalhando pra vim buscar ela. Ai, 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 ai. Ô, gente. Eu tô com essa roupinha assim, muito simples. Só tem esse. É porque eu tô limpando a casa de manhã. Deixa eu ver o cabelo bagunçado aí pra vocês verem. Pra quando vocês falarem. Ai, deixa. Tira o boné. Solta o cabelo. Meu cabelo é pôde. Mas eu vou cortar hoje, viu? Passa-máquina 10. Olha que testa de relâmpago. De bode. Ó o que é que o Padre Firmilico tá falando, ó. Hã? Adriana, testa de aeroporto. É. Muito bem, Padre. Diz que minha testa é pôde, é. Firmilico. Muito bem, seu Firmilico. O Padre Firmilico. Ô, Padre, é porque minha testa parece a dela. A minha mesmo não. A minha. Olha essa cabeça. A minha é Tô. Essa gente é Tô também é. E ela tem a testa pequena. A minha parece um aeroporto. Olha. Um tobogano. Parece o quê? Um tobogano. Olha aí. Olha pra isso. Isso não é testa de gente não, meu Deus. E do como? Da próxima vez que eu nascer, eu não quero ter a testa assim não. Oxe, vai nascer outra vez, né? Vai. Quando eu morrer, eu vou nascer. De novo. Ai, ai, ai. Esses dias, veja bem. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava andando de moto. Aí a moto deu uma pá. Uma freada ali. Eu parti com a cabeça. Meia que adormeci. Quando eu acordei, estava São Pedro e São Jorge do meu lado. Eu tava no céu, passeando. Foi. Saiu assim, ó. O espírito meu. Uh! São Jorge veio lá pro céu. Eu fiquei lá e São Pedro falou. Não. Você vai voltar pra terra porque aquela veinha precisa de você. Veinha é mãe daquele corpo. Não chega São Pedro, não. Daquele viado. Mãe, São Pedro. Ai, são porra. Meu Deus do céu. São merda. Não fala assim com São Pedro, não. E você tem que voltar pra terra, Adriana. Por quê? Aquela veinha precisa de você. Você ainda vai cuidar muito daquela veinha. Não precisa de nada. Ele disse que eu vou cuidar muito da senhora. Agora sim com meu orgulho. Pra isso eu tenho nove empregadas dentro da minha casa. Não, não. Sete. Chama aí essas sete aqui pra nós ver. Não. Chama. Não. Já deu ordem pra ela vir embora pra casa. Só vir amanhã de manhã. É. O pessoal, ó. Ela tá fazendo vídeo, mas o pessoal tá reclamando. Adriana, a Yara filma muito ruim. Sabe por quê? Ela filma ruim. Porque ela fica olhando lá pra janela pra ver se os meninos que ela demora passam. Ela não esquece, gente. É porque ela fica assim, ó. Eu faço... Se passar ela dá um piscina de volta. Ela fica assim com ela lá e a cabeça fica lá pra janela. Pra ver se os meninos passam. Pra poder ela tá... Olha aí a cara. Relaxada. Mas ela é nova e jovem. E tem isso também? Tem. Ah. Então tá bom. Um bom ano novo pra vocês. Deus abençoe. Deixa o like e deixa o seu comentário. E outra. Esse namorado dela é rico. E é? Riquíssimo. Ximari. Só fazendo ele tem sete. Pai morreu. Deixa ficar aqui. Rico mesmo, viu? Tupido e dinheiro. Vamos mandar um beijo pro pessoal? Na internet. Pô, de beijo. Eu quero dinheiro de lá pra cá. Merda de beijo. Vocês que tem dinheiro aí, eu tô passando fome. Isso é roubo. Isso é roubo. Isso é roubo. Ainda bem que ela é minha filha. Rouba meu dinheiro todinho. Isso é roubo. Ela quer dinheiro de vocês que ela quer roubar. Isso é roubo. Olha se ela não faz assim comigo. Uma filha. Isso é uma excomungada. Pois é. Isso é roubo. Pois é, gente. Eu vim assim toda de traia mesmo. Só tem esse. Pra vocês verem. Que eu tô na luta. Tô trabalhando. E o cabelo vai ser derrubado ainda hoje. Do último dia que vocês vêm. Meu cabelo desse jeito aí, viu? Último dia não. Porque eu não vou morrer, né? Mas ele cumprindo assim vai ser o último dia. Tá bom? Beijo. Fique com Deus. Fique na santa paz. Vou trabalhar agora. Terminar meus serviços. Tchau, tchau. Tchau.